Música Bom dia, Nelícia! Bom dia, Patrícia! Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo! Então tá ótimo! Melhor ainda aqui pra fazer uma caminhada junto com os filhotes, né? Super animada, super animada! Vai ser triste também! Não, levantar a cena no domingo é meio difícil, mas é bom, é pra uma boa causa! Uma ótima, né? Uma ótima! Principalmente fazer companhia pra ela, né? Exatamente! Hoje a Maria Eduarda ficou super feliz de me arrastar com ela de manhã! Eu posso calcular, viu? Cadê ela? Que sumiu? Foi tomar café! Foi tomar café? Então tá bom! Vamos ver se a gente depois acha a dona Maria Eduarda por aí, né? E aí a gente dá um beijo nela junto! Exatamente! Um beijo, meu amor! Tchau! E aí a gente dá um beijo nela junto com ela de manhã! Oi! Você chama como? Elaine! Elaine, você? Sibeli! Sibeli! Tá feliz de estar aqui hoje? Muito? Com certeza! Você tem filha ou filha? Filha! Como é o nome dela? Maria Paula! Cadê a Maria Paula? Maria Paula sumiu, ele some! Ali a Maria Paula! Vem cá, Maria Paula! Vem cá! Ai, que linda! Quantos anos você tem? Ai, que mulher linda! Você é que simpatia que ela é! Você gosta de estudar aqui? Uhum! Muito? Uhum! E você, como você chama? Rafaela! Você é amiga dela? Sou! Quantos anos você tem? Seis! Seis aninhos! Olha que linda! Você chama como? Mateus! Mateus! Quantos anos você tem? Seis! Você gosta de estudar aqui? Você estuda junto com ela? Estuda! Nossa! Nossa, que legal! Ele é teu filho? É! Ai, que gato! E me fala uma coisa! Resumidamente, o que é ser mãe? Ah, é uma coisa muito importante, muito especial, sua mãe! É uma bênção de Deus! Amém! O que é ser mãe pra você? É a coisa mais maravilhosa que Deus pôs no mundo! Delícia! E começou a caminhada, gente! Olha só a galerinha da Escola de Talentes, a Dona Maria Eduarda! Tudo bem? Tudo! Bom dia! Bom dia! A mãe tá feliz da vida, tá aqui com você, viu? Você tá boa, Dona Isabela? Sim! E você, Dona Ana? Tá! Tudo bem! Você quem é? É Giovana! Giovana! Vamos falar um Feliz Dia das Mães pra todas as mães? No 3? Vamos! 1, 2, 3! Feliz Dia das Mães! A gente vai pro intervalo rapidinho, não sai daí, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto